E no vídeo de hoje nós vamos trazer benefícios do melão para a saúde, então se você não quer perder, deixe um joinha nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, aproveita também para compartilhar essa informação nas suas redes sociais, assim os seus amigos também poderão se beneficiar do melão para a saúde. O melão é uma fruta com baixas calorias, que tem propriedades diuréticas, ajudando a diminuir a retenção de líquidos e antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce da pele. Como é rico nutricionalmente, porque contém minerais como o cálcio e o potássio e fibras, ajuda a fortalecer os ossos e dentes e também a reduzir a pressão arterial. Além disso, o melão é um alimento rico em água, que melhora o funcionamento do intestino, evitando a prisão de ventre e ajudando na hidratação do corpo, podendo ser uma ótima opção para refrescar os dias quentes. O melão deve ser consumido de 3 a 4 vezes por semana para se obter todos esses benefícios. Para escolher um bom melão no supermercado, você deve olhar a casca e o peso da fruta. Cascas mais brilhantes indicam que a fruta ainda está madura, enquanto as melhores melões são aqueles mais pesados no seu tamanho. Os principais benefícios do melão são, ajuda a emagrecer. O melão pode ser útil para emagrecer, porque é uma fruta que tem baixa quantidade de caloria e contém fibras, que ajudam a aumentar a saciedade e também a produzir muitas propriedades medicinais para a saúde. Além disso, o melão é um diurético natural, que ajuda a reduzir a retenção de líquidos e favorecer a redução do peso. Previne o envelhecimento precoce da pele. O melão contém antioxidantes, que previne o envelhecimento precoce da pele, ajudando a manter a pele sempre firme, mais jovem e muito mais saudável. Além disso, as sementes do melão, que podem ser usadas sob a forma de óleo, contém ômega 6, que promove a renovação e a conservação da pele. Melhora o trânsito intestinal. O melão pode melhorar o trânsito intestinal, porque contém fibras, que ajudam a soltar o intestino e a diminuir o desconforto que a pessoa sente. Além disso, como ele é rico em água, ajuda na prevenção da prisão de ventre, promovendo a regularidade do intestino e também fortalecendo a saúde e mantendo as fezes hidratadas e menos duras. Ajuda no controle da pressão arterial. Por ser rico em potássio, o melão também ajuda a controlar a pressão arterial, uma vez que contém uma ação hipotessora, ajudando a diminuir e manter saudável a pressão em pessoas com pressão alta. Fortalece os ossos e os dentes. As sementes do melão promovem fortalecimento dos ossos e também dos dentes, uma vez que são ricas em calças, ajudando a mantê-las mais saudáveis e prevenindo muitas doenças, como a osteoporose, osteoponia e também as cáries. Previne doenças cardíacas. O melão é uma fruta rica em carotenoides, que ajuda a prevenir doenças cardíacas e também é rico em potássio, que permite a redução da pressão arterial. Consequentemente, diminui o risco de complicações do coração, como um infarto. O melão engorda? Você tem essa curiosidade? Pois bem, o melão é uma fruta que não engorda, porque contém poucas calorias e é rico em fibras, que promove a saciedade e a diminuição do apetite. E é um diurético natural, ajudando a reduzir a retenção de líquidos que a pessoa possa ter, favorecendo a redução de peso e também o seu aumento. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha no vídeo, aproveita para se inscrever no nosso canal e aproveite também para fazer várias receitinhas com o melão. Suco detox, saladinhas, adicionando aí o melão. Enfim, uma infinidade de dicas, uma infinidade de coisas você pode fazer com o melão. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha nesse vídeo e também de compartilhar aí nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo.